Pessoal, sabe de uma coisa? Hoje é difícil você aconselhar uma pessoa. Porque quando você vai dar um conselho pra pessoa, ao invés de ela aceitar, falar Deus te abençoe, né? Obrigado por abrir meus olhos. A pessoa acha ruim com você. Simplesmente a pessoa acha ruim. Ela acha que você tá querendo ser melhor do que ela, entendeu? Não ouve seu conselho e ela não gosta que você fala do que ela está fazendo. Ela não gosta que você dê um conselho. Ela não gosta que você tira ela daquela zona de conforto, né? Como eles se sentem assim, uma zona de conforto. Gosta de se sentir livre, que ninguém fale nada, que ninguém intrometa na vida, né? Fazem o que querem. Quando estão naquele erro, querem ficar naquele erro. Não querem se corrigir, não querem que você fale nada, né? Por isso que é complicado hoje. Você vê uma pessoa no erro, se você for aconselhar, a pessoa já tá com sete pedras para atacar em você. Isso quando tem alguns casos em que a pessoa acaba convertendo você a acreditar nela, de que ela tem razão, tá fazendo errado. Você fala, você aconselha, você dá ali uma opinião, né? Mas a pessoa não, ela quer continuar no erro, porque ela acha que aquilo que ela está fazendo é certo. Aí quando é depois que ela vai abrir o olho, é tarde demais. Você já falou, você já aconselhou, a pessoa já se lambuzou no erro, né? Já se lambuzou no pecado, né? Você deu o conselho. A pessoa não quis ouvir. E a pessoa estava naquele ego dela, não aceita a opinião de ninguém. A pessoa, ela quer fazer. Então, ou seja, quando a pessoa tá no erro, é porque ela quer praticar aquele erro. Não porque ela está sendo seduzida, né? Como não tá sendo encantada pela serpente. A pessoa, ela quer praticar o erro. A pessoa quer fazer aquilo. A pessoa quer se embriagar com aquilo. A pessoa quer se contaminar com aquilo. Ou seja, foi uma opção dela, opção da pessoa, praticar aquilo que ela praticou. Claro que não é em todos os casos assim. Não são todos os casos, né? Alguns casos são isolados. Algumas pessoas ainda, elas, quando você fala, a pessoa dá um start nela, né? Algumas pessoas precisam realmente de ajuda. Você dá a mão. Mas tem muitas pessoas hoje, nesse século, infelizmente, é a verdade nua e crua. Elas erram porque querem. Se aprofundam no erro porque não querem ouvir opinião de ninguém. E ai de você se você for tentar ajudar uma pessoa dessa. Mesmo assim, eu insisto. Quando eu vejo uma pessoa no erro, a pessoa, eu tento ajudar o máximo que eu puder. Pra depois chegar lá na frente, puxa, você nem me avisou. Avisar, a gente avisa. Mas a pessoa quer continuar no erro. Não quer te ouvir. Ela acha que você tá querendo ser mais crente do que ela. Que você tá querendo ser o bam, bam, bam. Mas a pessoa não se enxerga que ela está no erro. O que a gente pode fazer? A gente quer ajudar. A pessoa não quer ser ajudada. Então fica ai a dica, pessoal. Essa é a dica do dia. Se você tem uma pessoa que você tá aconselhando a pessoa a continuar no erro. Saiba disso. Que ela quer errar. Você faz seu papel de tentar aconselhar. Se não quiser ouvir. Se não quiser obedecer. Se não quiser abrir os olhos. Pelo menos a nossa parte nós já fizemos. Perfeito ninguém é. Mas quando a gente puder ajudar. E a gente tiver a mão. Pra gente estender as mãos. Vamos fazer. Vamos tentar ajudar. Vamos tirar o máximo de pessoas. Que a gente conseguir tirar a pessoa do erro. De um fracasso. Enfim. De uma escolha que você sabe que vai ser mal sucedida. Aconselhe o máximo de pessoas que você quiser aconselhar. Se você que tá vendo esse vídeo. Se tá do outro lado aí. Que é a pessoa que tá no erro. E não gosta que a turma fala de você. Cuidado. Cuidado. A pessoa pode ter razão. E você. Quando for. Abrir o olho. Tarde. Pode ser que você não consiga. Mas ser a mesma pessoa. Que você foi de ontem. Pra trás. Deus abençoe. Fica esse conselho. Se você gostou bem. Se você não gostou. Fica aí. Fique com Deus. Deus abençoe. Obrigado.